Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Trouxe dois novos peixes para o meu aquário. Trouxe esse aqui, que é bem parecido com esse aqui, só que esse aqui é um pouquinho mais gordo, né? Tem que colocar nome para eles. Mas a cauda desse aqui é muito linda, ó. É aquela cauda que tem quatro divisões, não sei se é assim que fala. Mas é a cauda dele, acho que é uma das mais bonitas aqui da minha fauna. Bem bonito. E aí eu trouxe um telescópio um pouquinho maior. O nome dele vai ser Tiringa. Tem esse aqui. Antes eu não achava esse aqui bonitinho, mas agora eu acho ele muito lindo. Esse aqui é o único que interage assim, tipo, se você coloca a mão aqui em cima, normalmente ele vem, ó. Deixa eu ver, cadê o... Esses aqui são os melhores amigos, porque são os primeiros que vieram para cá. Aí depois veio esse gordinho aqui, junto com o albino. Só que o albino ele é um pouco... Um pouco antissocial. E esses dois aqui, que é o telescópio e o laranja novo, eles são muito amigos também, porque eles estavam no outro aquário e eles estavam juntos. E por que eu trouxe eles para cá? Eu trouxe eles para cá porque eles estavam em um aquário de 20 litros na casa da minha noiva. Tem até vídeo do aquário aqui no meu canal. E eu fiquei com muita dó, porque eles são grandinhos até, né? E aí o king por si só, o ideal é ele não ficar em um aquário tão pequeno. Então eu trouxe para cá. Estão bem espaçosos, né? Bem diferente de onde eles estavam. E acredito que estejam bem contentes. Beleza? Então aqui, um pouquinho da... Da minha... Do meu aquário, a novidade. Eu acho muito legal o telescópio aqui, porque você só enxerga ele de perto. Se ele estiver um pouquinho para cima, assim, ó... Você não consegue mais enxergar porque... O fundo do aquário é preto. Esse aqui já está mudando de cor. Beleza? Então é isso, galera. Olhem só uma coisa. O calor que está aqui. Está marcando 27 graus. Provavelmente eu vou ter que comprar uma ventoinha. Esse termostato aqui, ele só ligou duas vezes desde quando eu comprei. Tem um vídeo aí de quando eu comprei ele. Deve fazer mais de um mês já. É, na verdade foi no... Lá para o dia 2 de setembro, que minha noiva me deu de presente de aniversário. E ele só foi ligado duas vezes. Beleza? Então é isso, galera. Minha cachorra está aqui com ciúme. Ela fica chorando quando eu estou... Quando eu estou... Olhando para o aquário. Porque ela é bem ciumenta. Beleza? Então valeu, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. E comentem aí o que vocês acharam. Tamo junto.